Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Não faz muito tempo em que a gente trouxe aqui na Central um verdadeiro surto de hackers que estava prestes a destruir o Apex Legends, pelo menos graças aos chineses. A gente trouxe para vocês essa informação de que estava tão complicado de jogar Apex Legends que as pessoas estavam simplesmente abandonando os jogos porque toda partida tinha um hacker, normalmente vindo da China. Isso gerou muito debate, incluindo uma onda de bans que fez com que mais de 500 mil contas fossem banidas do jogo. Mas olha, parece que a situação não está melhorando, porque recentemente tivemos uma outra onda de bans na semana passada que fez o jogo ficar até um pouco decente de acordo com alguns relatos de jogadores. Mas nas últimas horas houve outra onda de hackers que, cara, essa nova onda de hackers parece que é simplesmente muito mais perigosa que a primeira. Porque não são só hackers que usam hack na cara dura e não tem vergonha de mostrar que estão usando o embot. São hackers que estão sendo considerados hackers suaves, que é basicamente um embot que não acerta 100% do tiro. Ele tenta fingir que ele é um jogador e que ele está errando alguns tiros para passar a impressão de que ele é um jogador muito bom e não um hack. Ou seja, vai dificultar ainda mais a questão de banimentos e a gente vai explicar para vocês o que está acontecendo. Portanto, galera, quem falou com vocês é o Lion da Central e hoje eu e o White a gente vai passar mais uma notícia negativa de Apex Legends. Infelizmente, mais uma onda de hack chegando no jogo. Antes de passar para a notícia, só um aviso rápido. Muito obrigado àqueles que estão nos ajudando na nossa campanha para conseguir um Playstation 4 para a Central. Vocês estão doando bastante. A gente já bateu uma média de quase 40% de doações para conseguir o nosso PS4 para análise exclusiva de Playstation. Então, muito obrigado a todos vocês que estão participando das doações. Lembrando que você pode ajudar clicando no link na descrição aqui do nosso vídeo para poder doar o valor que você achar válido. Se você não conseguir doar, você pode ajudar a compartilhar na Central. Então, muito obrigado a todos aqueles que estão nos ajudando nessa campanha para conseguir um PS4. Beleza? Vamos lá pegar esse PS4 para a Central então, galera. Valeu pela ajuda. E o White? Novamente, outra onda de hackers em Apex Legends. Será que eles só vão tomar uma atitude realmente violenta e atualizar o sistema anti-hackers dele quando o jogo morrer, velho? Será que vai chegar a esse ponto? Ah, eles estão demorando demais, né? Tipo, já era para ter tomado uma atitude há muito tempo. Aliás, eles já tomaram algumas atitudes, mas eu acho que são poucas ainda. Até porque teve uma campanha naquela época que estava tendo aquela onda de hackers. Eles baniram essas 400 mil contas aí, mas a galera estava pedindo para eles separarem os servidores, né? Eles querem que separem o servidor asiático para ninguém conseguir jogar com eles. Porque é lá que está concentrada a maior parte de hackers. Porque os caras conseguem comprar lá, sei lá, o cara vai no mercado comprar pão, vem um código de hack junto, tá ligado? Então é bem complicado. E aí o que acontece? Eles até fizeram alguns tipos de intervenção aí, no caso dos banimentos. E também eles agora querem fazer banimentos por IPs. No caso, se a pessoa usar o hack numa conta, ela toma ban e ela não consegue logar de novo com o mesmo IP dela numa outra conta que ela criar, por exemplo. Isso é uma coisa boa? É, mas é muito fácil de burlar também, né? Então, tipo, meio complicado, né, Léo? Parece que não tem para onde correr. A gente continua ainda travado com hackers no Apex Legends. E, cara, como eu falei, parece que a situação está ficando cada vez pior. Porque foram alguns dias atrás que a gente teve outra ban, outra wave de bans no Apex Legends. Eu já tinha comentado que algumas semanas atrás mais de 500 mil contas foram banidas por usar cheatings. E agora recentemente teve outra onda de bans. A questão é que dois dias atrás foi reportado por usuários no Reddit, que já tem mais de 4 mil upvotes para confirmar isso que está rolando. Que, anteriormente, nessa última semana, estava difícil encontrar hackers. A onda de ban tinha dado resultados muito positivos no jogo. De acordo com os usuários, você só encontrava hackers em um a cada 10 jogos. Entretanto, nas últimas 12 horas de dois dias atrás, houve um surto incrível de cheaters chegando novamente no jogo. Isso que seria um novo hack que estaria sendo lançado nos fóruns do Apex Legends. Esse é o soft cheating, ou hacker suave. Aparentemente, o que esse hack faz é o seguinte. Ele utiliza de embots. Embots é um hack que trava a sua mira no inimigo. Você nunca consegue, sabe, errar um tiro. Só que eles abaixaram o nível do embot para ser um nível não discernitível. Não dá para você perceber que aquilo é um hack. Por quê? O cara está mirando travado em você, mas ele não acerta todos os tiros. Então, você sabe que você está levando tiros, mas você não leva todos os tiros do cartucho do inimigo. Quando aparecer na Kill Khan, você vai ver o cara errando uns tiros e vai falar Putz, o cara jogou bem demais, né? O cara está com a mira em dia. Só que não. O cara estava usando o hack suave. É tenso isso, mano. Sim, porque se você pegar a tela do inimigo, você vê que ele está com a mira travadaça. Mas na hora de atirar, o hack faz com que você, porque o hack quer, erra alguns tiros. E isso te dá a ilusão de que o jogador é um ser humano que não teve a capacidade de acertar todos os tiros como normalmente acontecem, né? Anteriormente, os hackers não tinham a menor vergonha na cara e, cara, atiravam você do outro lado do mapa e acertavam todos os tiros. Era um absurdo. Agora, esse soft cheating tem justamente o problema de ser mais difícil, né? Dificultar ainda mais para os desenvolvedores detectarem quem está utilizando cheats ou não. E esse problema pode ser tão violento porque já é complicado discernir um hacker no Apex Legends. Agora, discernir um hacker que está usando um soft cheat, cara, vai ser ainda mais problemático. A gente pode estar esperando aí que, com certeza, a EA e a Respawn vão ter que estar tomando uma atitude, nem que seja trocar o serviço anti-cheat deles. Mas a questão é, até quando vai demorar para isso chegar a um ponto de que o Apex Legends vai estar viável? A gente já teve discussões de region lock, tipo, literalmente separar servidores. Deixar o servidor da China separado do resto do mundo. Porque a galera reclama muito da China, galera. Basicamente, esse surto de hackers estão vindo da China. Os chineses, eu não sei qual é a dos chineses, mas os chineses têm um tesão incrível por utilizar hacks em jogos free to play. E aí, a grande quantidade desses hackers estão vindo realmente de servidores chineses. Até a própria comunidade chinesa está apoiando a ideia de region lock, de travar o servidor da China, para só os chineses jogarem com si mesmos. Então, a situação está ficando meio caótica e já faz um certo tempo. A questão é, como que esse soft cheating pode ainda mais piorar uma situação que já está assim, velho? Já está tudo em chamas. E esse soft cheating vai chegar o quê? Vai tacar mais gasolina nesse fogo, velho. Fica complicadíssima a situação para a Apex Legends. É, até a própria galera que joga lá na China fala que tem vergonha do próprio país por fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Então, tipo, está todo mundo querendo isso e só a galera da Respawn e da EA que não está atendendo o pedido da comunidade. E outra, eu acho que os hackers, eles podem destruir o Apex Legends? Podem. Mas eu não acredito que vai ser só ele que vai fazer isso lá. Eu não sei se você concorda comigo. Porque o jogo tem alguns outros problemas em questão também de conteúdo. Tem questão também que a EA está por trás e a gente sabe como é a EA. A gente fala, fala, fala e parece que eles não escutam a comunidade. Então isso é meio complicado. Eles têm que fazer grandes mudanças aí no Apex. Porque eu estou vendo até outros criadores já de conteúdo comentando sobre isso. Dizendo, será que o Apex morreu? O Apex vai morrer? O jogo está caindo? A gente vê uma queda no jogo desde aquela porcaria do passe de batalha, né cara? Se você não viu o vídeo do passe de batalha que a gente fez reagindo aqui... Mano, assiste aí que foi simplesmente... Sei lá, eu vou dizer que foi engraçado vendo hoje, mas no dia foi patético, velho. O passe é uma porcaria. Os caras vão lançar agora a segunda temporada em... Daqui a mais um mês, né? Acho que é a cada dois meses, três meses. Eles têm que vir com alguma coisa decente. Só que eu não sei se o jogo dura até lá. Porque pode morrer por causa dos hackers. Então é bem complicado. O Apex está numa fase crítica que qualquer besteira ou qualquer merdinha que acontecia a mais aí, o jogo despenca. Sim, porque ele já chegou, já era para ficar lá no topo. Só que devido a vários e vários problemas, ele não conseguiu manter a liderança dele. Ele já decaiu, o Fortnite já retomou a liderança dele. E cara, a gente sabe como o mundo funciona hoje em dia. Se você não manter o seu jogo em alta, você cai, morre e vira um outro 8-1-0-1, velho. Vira um outro DayZ. Eles precisam tomar as redes do que está acontecendo. Eles adotaram uma nova medida anti-hack que está banindo jogadores pelo hardware, entendeu? Se você leva um ban, não importa se você cria outra conta. O seu hardware, o seu computador, o seu console está sendo banido e você pode fazer o que você quiser. Mas você não consegue mais jogar naquele hardware, naquele console ou naquele PC. E nem isso parece estar dando conta da situação, velho. Será que a gente realmente vai ter que apelar para travar a região da China? Os desenvolvedores já falaram que não é tão simples assim, que não dá para simplesmente travar a região da China. Porque, sabe, o jogo não foi criado com isso em mente. Sem falar que os chineses podem usar um VPN ou vários VPNs para contornar isso. Mas o fato de a gente estar debatendo sobre travar um servidor asiático e proibir ele de jogar com outros servidores, mostra como a China está numa situação caótica, velho. Parece que, mano, sei lá, a gente reclama tanto da comunidade gamer, do brasileiro, sabe, do americano em questão de toxicity, de como o brasileiro é babaca em eles aspectos. Mas, mano, a comunidade gamer da China é um nojo absoluto, velho. Parece que a gente perde lindamente para o chinês. Como os caras podem usar tanto hack, velho? Como os caras podem ser tão ridículos de usar hack nesse ponto, velho? E já estão reportando que o algoritmo não está detectando esse soft cheating que acabou de aparecer aqui e está chegando em ondas gigantescas. Ou seja, como vai parar isso, velho? Eu acho que a única solução é eles colocarem um novo sistema de anti-hack e não sei, velho. Realmente, eu não sei. Eu acho que está chegando em uma situação conturbada para o Apex Legends e eles têm que tomar uma atitude rapidamente. Porque banho hardware não está dando conta, não conseguem travar a região da China e os chineses continuam usando hack como se fosse carne de vaca, sabe? A gente estava falando que, tipo, anti-hack lá na China está custando o quê? Um dólar? Sabe? É, os caras vendem no Facebook por dois dólares, tá ligado? Então, não dá, velho. Eles têm que tomar uma atitude rapidamente. Eles têm que fazer um pacote de melhorias, velho. Eles têm que tentar travar o servidor até eles conseguirem fazer um anti-hack decente, por exemplo. Isso seria uma medida ok. Porque o certo mesmo, a discussão aqui seria que o respawn tem que criar um sistema onde não tenha hacks. A gente tem vários jogos free-to-play que sofrem disso e com o passar do tempo a galera começou a abandonar os jogos, né? Sim. O Fortnite está se mantendo ainda porque a Epic Games fica muito em cima. É muito difícil você ver um hack no Fortnite. Tem? Tem, mas não é. Tipo, um país inteiro vendendo hack desenfreado utilizando no jogo, entendeu? Sim. E enquanto isso, cara, quanto mais tempo passa, mais o Apex cai. E aqui, ó, eu tô na Twitch nesse exato momento, ele tá em oitavo lugar, cara, com 20 mil pessoas vendo. Enquanto, sei lá, um mês atrás tinha 200 mil, 300 mil. Tipo, os pro players estão saindo do jogo. A gente viu o Shroud, o Ninja jogando, os caras não tão jogando mais. Já tão fazendo outras coisas. Então, isso afasta tanto a comunidade da Twitch, afasta os youtubers, afasta todo mundo que cria conteúdo do jogo, afasta os jogadores em consequência e o jogo vai morrendo. Exato. Então, cara, é triste ver isso, mas é o mundo atual. O mundo dos games hoje tá, tipo, muito frenético, muito rápido. Ou você tá, sabe, no topo se mantém ou você decai e violentamente morre. Então, é esperar agora uma atitude da Respawn, esperar uma atitude da EA. Eles têm que tomar uma mudança violenta, velho, porque os hackers no Apex Legends estão dominando mesmo. E desse jeito, cara, não dá pra continuar. Eles têm que tomar uma atitude e a gente vai ficar de olho pra saber o que vai acontecer. Portanto, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa quantidade de hackers absurda que tá no Apex Legends. O que vocês acham que a Respawn EA podem fazer pra contornar essa situação e manter o jogo em alta. Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre Apex Legends, beleza? Enfim, muito obrigado às pessoas que estão nos ajudando novamente com a campanha do Playstation 4. Obrigado pelas doações. Você pode usar o link na descrição pra poder ajudar. E vamos que vamos pegar esse Playstation 4. Valeu, galera. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Galera, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.